Nosso convidado na sala de entrevistas do JRTV Web, o médico nefrologista Dr. Fernando Costa Vieira, mineiro de Coronel Fabriciano, desde 1997 instalou residência em Jequeia e já participou de duas campanhas eleitorais. A primeira em 2012, como candidato a prefeito de Jequeia, teve em torno de 10 mil votos e pela segunda vez candidato a deputado estadual no município de Jequeia, 10 mil e 500 votos. A partir de agora, nós vamos conversar com o Dr. Fernando para que ele nos fale sobre essa pretensão. Ele se coloca entre um dos candidatos a candidato a prefeito de Jequeia em 2016 pela legenda do PV. Dr. Fernando, o que o leva a mais uma tentativa, uma segunda de chegar à condição de prefeito do município de Jequeia? Dr. Fernando, o Wilson, eu cheguei em Jequeia em 1997 e realmente quando eu vim para Jequeia em 1997, a minha pretensão era trabalhar como médico. Não cheguei aqui com pretensões outras a não ser exercer a medicina. Desde aquela época foi um desafio fazer a minha especialidade em Jequeia, a nefrologia. Na época eu trouxe um outro colega, nós íamos dividir o serviço de nefrologia e ele não ficou nem 15 dias aqui e foi embora. Diz que aqui não tinha condição nenhuma de exercer a medicina que a gente queria e graças a Deus, após muito esforço, muita dedicação, consegui fazer acontecer a nefrologia no interior, onde não existia ainda a nefrologia que era a Jequeia. Mas nesse tempo todo que eu fiquei trabalhando, eu me decepcionei como a cidade era administrada. Interessante, quando eu cheguei naquela época, o prefeito é do grupo político e hoje ainda está no poder. Não houve nenhuma mudança. E vendo aquele sofrimento do povo, mais especificamente na área da saúde, onde eu exerço a profissão, que me deu aquela vontade, aquele ímpeto de entrar na vida partidária. Escolhi o Partido Verde e naquela época conheci o Celedônimo, que pertencia ao PSOL, que praticamente foi assassinado. Ele me inspirou a ter vontade de fazer uma política em Jequeia, voltada para o povo. Não essa política que os políticos aparecem apenas na época da eleição e depois governam de costas para o povo. Então, é com essa vontade de fazer uma administração, de fazer uma Jequeia, que não negue os direitos que o cidadão tem, que eu entrei na política. Foi, então, em 2012, a minha primeira candidatura. Celedônimo era o meu vice, aquele sonho que a gente tinha de construir essa Jequeia. E aí alcançamos uma margem sem recurso nenhum, enfrentando os tradicionais da cidade, da política. Conseguimos atingir 10 mil votos na primeira candidatura. Então, Wilson, a partir daí, em 2014, me lancei a deputado estadual. A minha votação até subiu um pouco e o Partido Verde ainda não fez a sua convenção, mas o meu nome está à disposição do partido para a gente levar novamente essa proposta de uma Jequeia que seja representativa e que governe preocupado em resolver essas deficiências que existem na cidade. Doutor Fernando, existem duas correntes de leitura sobre eleição. Uns entendem que sem grupos, sem um partido forte, sem os partidos tradicionais, muito dificilmente alguém ganha uma eleição. Outros entendem que não, que quem sair candidato livre, totalmente desamarrado dos grupos políticos tradicionais tem mais chances. Qual é a linha que o senhor defende? Até porque hoje o senhor tem uma convivência que a gente tem observado com o PMDB, que traz políticos de uma tradição política, em que pese o deputado Léo Lomando ser um deputado jovem, mas ele é de uma família tradicionalmente política em Jequeia. Como é que o senhor vê essas duas leituras do eleitorado e do próprio político no momento? Bom, quando eu saí só PV e PSOL da primeira candidatura, a gente tinha um sonho, eu e Celedones, eu já disse aqui, e a partir de agora, como o meu nome parece, começa a se firmar mesmo como um nome viável, esse sonho, aquela frase que a gente ouve muito, que o sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, e sonho que se sonha junto vira realidade. Começamos a discutir a viabilidade dessa candidatura, chamando grupos partidários, e a sociedade também, mesmo que não tenha partido, mas grupos partidários que também comungam da nossa visão, que comungam que esse governo da Bahia, que está aí há 10 anos, há 8 anos, mas o primeiro do atual governador, e que formam uma bancada de oposição na Assembleia, você citou um deles, você citou o PMDB, mas eu te falaria, o DEM, nós temos o PSDB, nós temos o PSC, nós temos o PPS, temos outras siglas. E, essa bancada, que está sendo que, quando o PV, desculpa, quando o PV saiu como vice, a vice-prefeitura de Salvador costurou uma aliança com o DEM, com a CM Neto, nós não procuramos dividir cargos. Quando o PV disse que aceitaria fazer uma aliança com o DEM em Salvador para eleger a CM Neto, foi em cima de propostas. Eu estava no hotel onde foi feita a convenção e onde se assinou, a CM Neto assinou um compromisso de 43 propostas do Partido Verde, ele até brincou, mas é muita proposta, será que vocês vão brigar comigo se eu não cumprir todas? E a gente vê que, desde o início da gestão de CM Neto, ele cumpre na risca. Salvador, hoje, a Secretaria de Cidade Sustentável, atualmente ocupada pelo André Fraga, desenvolve os projetos do Partido Verde, daquelas 43 propostas, com uma clareza, com um apoio muito leal do CM Neto. Então, a coleta seletiva que foi recentemente implementada lá, a Para Praia, o Salvador Vai de Baico, o IPTU Verde, são diversos projetos que não nos sentimos traídos. Nós temos confiança de estarmos com esses partidos que comungam, tanto a nível estadual de fazer uma nova Bahia, como aqui em Jequié, nós temos lideranças que querem fazer uma nova Jequié. Doutor Fernando, o PV, em 2012, quando o senhor foi candidato, elegeu um vereador, o vereador Tio de Valdeca, a primeira representação do PV no Legislativo de Jequié, que temos na atual legislatura. O senhor, num contexto político de apoio, o PV, o senhor vê essa possibilidade? Todos estão de olho na votação que o senhor teve num partido, como o senhor disse, apenas PV e pessoal, 10 mil e 500 votos, 10 mil votos em Jequié. O senhor aceitaria uma composição para ser vice de algum outro candidato? O senhor acha que isso estaria dentro do projeto político do PV? Ou somente, doutor Fernando, encabeçando uma chapa nas próximas eleições? Não, o que nós temos que construir agora, Wilson, é uma unidade das oposições. Se o meu nome vai ser a cabeça da chapa ou vice, nem vai ser nenhum outro, isso é a força dos nomes que aparecerem, é que vai mostrar lá para frente. No momento, não me preocupo se eu fosse sair vice, se eu vou sair como a cabeça da chapa, eu me preocupo sim em manter esse grupo unido, de nós formarmos um palanque forte com vários partidos. E, como você citou, o nosso vereador Tinho, ele tem feito, tem cumprido um mandato com muita honradez, muita ética, desde que assumiu, ele se colocou na primeira eleição da presidência da Câmara, não sei se você lembra, como opositor, colocou-se a candidatura dele como presidente da Câmara, foi, perdeu, e em nenhum momento o Partido Verde se aliou à Prefeitura. dos que concorreram, o único partido que ficou de fora, que está de fora dessa gestão é o Partido Verde. Então, eu quero citar o nome do vereador, do Tinho, de um grande defensor do Partido Verde também. E questão de nome, Wilson, é lá para frente que, depois de construído, a gente pensar a cidade, pensar o projeto, que nós vemos fazendo seminários, já fizemos um seminário da cidade sustentável, recentemente, o seminário de esporte e lazer. Semana que vem, vamos estar fazendo um seminário de cultura. O próximo será de educação, de saúde e de segurança. Nós estamos construindo e estamos convidando as pessoas, estamos participando da discussão com outros partidos. Então, isso, realmente, eu acho que esse sonho que eu tinha, que era muito pequeno, está trilhando um caminho para se tornar viável e virar realidade. Independente do nome, volto a dizer. Doutor Verandes, 18 anos, já praticamente sua permanência, sua presença em GICER, radicada em GICER, o senhor apontaria, para a gente concluir essa entrevista, assim como desafios prioritários, o que precisa ser feito em termos de administração pública, municipal em GICER, que o senhor não abriria a mão, colocaria como prioridade, vindo o senhor a ser o prefeito desse município? GICER, a gente, quando vai pensar numa prioridade primeiro, fico até preocupado, porque as deficiências são multas. Eu, pessoalmente, por ser médico, por ter a minha profissão, de ver o descaso que há na saúde, eu falo que a prioridade minha, primeiro, é a saúde em GICER. Mas sem esquecer que todas as outras estão abandonadas. Educação pública em GICER está realmente de fazer pena à segurança, ao trânsito em GICER. Não se consegue atrair investimentos, pessoas de fora para a GICER, o distrito industrial. Então, não tem como você declarar. Pessoalmente, a saúde, mas todas as áreas, a gente tendo aquilo que eu disse, governar de frente para a população. Pela primeira vez, a GICER pode ter um prefeito que fale direto com o povo, que, igual a CM Neto, fale lá em Salvador, que não dê as costas, como a gente está vendo, que vire para o povo, apareça para o povo só na época de eleição. Isso é triste, o povo não pode mais cair nisso. Tem que ter um governante que tenha amor de governar, de fazer uma educação, uma saúde, que preocupe em melhorar esses problemas da cidade. Bem, nós começamos hoje com o doutor Fernando Costa Vieira a série Prefeituráveis, aqui da JRTV, na web, aqui conversando com o doutor Fernando. Vamos conversar com os outros também, pretendentes ou possíveis candidatos, todo mundo ainda candidato a candidato. Obrigado, doutor Fernando, pela sua presença aqui conosco. Obrigado. Boa sorte. Obrigado.